E hoje eu trouxe pra vocês funções e truques pra você fazer aí agora no seu celular, seja ele um Android ou iPhone E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje eu vim trazer com mais funções e truques pra você fazer aí no seu celular Sim, agora tem um time iOS aqui, então vai ter conteúdo pra vocês também, então tá bem recheado Fica aí no final do vídeo pra você não perder nenhuma dica, fechou? Lembrando também que toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo aqui no canal, às 6h30, às 7h30, às 7h da noite Segunda e sexta saem os extras, então se inscreve, ativa o sininho pra tu ficar de olho em todas as dicas e novidades, fechou? Agora bora lá pro vídeo de hoje É iPhone, é Samsung, é Motorola, gente, tem de tudo, tá? E mais um vídeo, nós temos o apoio da Trocafai, a melhor empresa pra você conseguir comprar o seu celular semi-novo Sim, um celular com garantia Na Trocafai você faz a sua compra com 3 meses de garantia Nas categorias temos o Socomo novo, que inclusive esse iPhone é de lá E também temos a categoria Estouzerado, que basicamente é um celular novo, com menos de 7 dias de uso E com capacidade da bateria em 100%, só assim De fato, pra você realmente escolher um semi-novo, você tem que apostar na Trocafai E pra te deixar ainda mais seguro, caso você, né, esteja aí um pouco, né, sei o que eu compro, será que eu não compro A Trocafai conta com a devolução facilitada em até 10 dias Então se alguma coisa aí acontecer, se você mudar de ideia e não ficar satisfeito, você tem esse respaldo Mas com certeza você não vai precisar, porque, gente, sério, perfeito, perfeito Estou aqui usando já faz bastante tempo, tela em perfeito estado, tudo certinho, tudo maravilhoso Então se você tá pensando aí em comprar um celular semi-novo, aposta na Trocafai, gente Foge de celular de vitrine Por lá todos os aparelhos passam por rigoroso teste de controle de qualidade Até 40 itens feitos por especialistas credenciados pelos principais fabricantes Então assim, além disso você tem um envio rápido para todo o Brasil Eu sei que quando a gente compra um celular, a gente quer que o celular chegue logo em nossas mãos, né Vai na Trocafai e usa o meu cupom mania de roxo5 pra você ter ainda mais desconto aí na sua compra E claro, faz a sua escolha segura e inteligente Então agora bora lá, porque hoje tem dica pra todo mundo Pra você que usa Motorola, pra você que usa Samsung, pra você que usa iPhone, pra você que usa o celular Você tem nesse vídeo Então sim, bora começar com o Android Gente, essa dica aí, se você sofre por achar o seu celular lerdo ou algo do tipo Essa função vai mudar a história com o seu celular Que é pra acelerar as animações Depois que eu fiz isso aí, de fato, meu celular abre e fecha os aplicativos numa rapidez Muito, muito grande De fato, parece que meu processador tá todo vapor Mas é só essa dica funcionando E pra ativar esse recurso, vai vir em configurações Sobre o telefone Informações do software E aqui você vai clicar sete vezes no número de copilação Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui já está ativado, né, o modo desenvolvedor, por isso que não ativou Mas já está ativado pra mim E aí vai aparecer pra você novos recursos Aqui já surge essa opção Opções do desenvolvedor Você vai clicar aqui e você vai descer e vai procurar esta partezinha aqui Cadê? Por desenho Você vai vir aqui na escala de animação da janela, de transição e de animação Vai estar em um, um X E você vai mudar todos pra 0,5, tá? Então vai estar aqui, você vai mudar pra cá Aí aqui você também vai mudar pro 0,5 Aqui você também vai mudar pro 0,5 E pronto Automaticamente o seu celular, ele abre e fecha muito mais rápido Tudo, gente O tudo é muito mais rápido, ó Ó, você consegue navegar, ir, voltar E olha que isso aqui está na taxa de atualização adaptável Não está no 120 Hz Então realmente vocês conseguem ver, ó Até as notificações, elas somem muito mais rápido Enfim, muda muita coisa Tenho certeza que você vai sentir a diferença aí no seu celular Agora no iPhone é pra você que, por exemplo, tem um iPhone às vezes pequeno Ou você enxerga um pouco ruim E às vezes você quer enxergar as coisas com mais detalhes Então tem um modo de lupa pra você poder acessar em aplicativos específicos É bem legal e eu vou te mostrar agora E pra ativar essa lupa é muito simples Vem aqui, ó, em seus ajustes E você vai vir aqui em central de controle E aqui você vai procurar pelo modo tamanho do texto Vai colocar lá, prontinho Agora é só você vir aqui, né, no aplicativo que você quiser Por exemplo, vou abrir aqui o Instagram E aí você vem aqui, ó, arrasta pra baixo Te surge sua nova função Você vai clicar Você vai escolher a opção somente Instagram E você vai escolher o nível dessa lupa Então vai ficar somente aqui no Instagram Tá vendo como é que já dá aquela realçada no tamanho? Pois é, agora com certeza você consegue ver bem de boas E aí se em caso você quiser desativar Você abre o aplicativo que você usou pra poder realçar Vai vir aqui e você vai, ó, desativar Prontinho Automaticamente já volta pra versão normal Outro truque, eu sei que hoje em dia não estamos muito na era de ligações As pessoas não estão gostando muito de fazer ligações Porém, eu ainda recebo ligações Às vezes a gente tá longe do celular E aí o que a gente faz? A gente fica sem saber quem tá ligando, não é mesmo? Porque às vezes pode ser sua operadora mandando coisa Tu fala, alô, a ligação cai Então você tem como ativar uma função pra saber quem tá ligando Então o próprio comando aqui te fala o nome da pessoa que tá ligando Então aí você já fica sabendo se você vai querer ler ou não E pra poder ser mais prático, você vai clicar aqui, ó, pra poder ligar Vem aqui nos três pontinhos Em configurações E pronto Vai abrir essa página pra você Você vai clicar em atender e encerrar chamadas E tem a opção aqui, ó Ler nomes chamadores em voz alta Você vai ativar E aqui, ó, você pode clicar Porque já está ativada a opção somente por Bluetooth e fones de ouvido Só que você vai escolher sempre, né? Caso você queira sempre E aí toda vez que alguém te ligar Ela vai te dizer, né? A própria assistente aqui vai te dizer quem está te ligando O nome da pessoa Agora essa dica do iPhone, cara, mudou minha vida Mudou minha vida porque eu que, né? Que tô começando agora a usar iPhone novamente Estava sofrendo pra poder organizar ele Porque, cara, toda hora tem que pegar um aplicativo por vez Pra poder organizar minha tela inicial E gente, não, não precisa fazer isso Ninguém tinha me contado Mas eu estou aqui pra te contar Você consegue juntar todos os apps Em uma pasta só, né? Em um movimento só, na verdade E transferir tudo pra uma nova pasta Uma nova página E personalizar na ordem que você quiser Gente, é muito mais prático Você vai apertar aqui a tela, né? Ele vai entender que você quer mexer Vai segurar o aplicativo que você quer Ó, tô segurando aqui E eu começo a colocar todos os outros pra dentro Opa Todos os outros pra dentro dessa pastinha Tá vendo? É só você ir arrastando Bem de leve Pera aí, ó Vai Bem de leve Eu tenho uma mão muito pesada Então, por isso que às vezes as coisas não funcionam Mas tem que ser leve Sutil Sutil Pronto E depois você joga pra uma nova pasta E vai ficar exatamente na ordem que você pegou os aplicativos Então, assim Pra realmente personalizar o celular Ficou muito mais rápido No Android, normalmente a gente sofre por não ter aqueles disparos tão rápidos Normalmente a gente perde alguns segundos pra poder fazer a foto E ali muita coisa já pode acontecer Se você for tirar uma foto de um bebê Cada segundo, cada milésimo É muito importante Porém, tem uma forma pra você conseguir tirar várias fotos Em segundos Sem precisar de ativar nada Se você não saber, vai te mostrar agora É uma pequena coisinha Mas já muda muita coisa Já, tipo, dá a chave da virada Porque pra quem tem Android, sofre com isso Abre a sua câmera E é aqui, ó No próprio modo de você fazer foto Ao invés de você ficar apertando Ou você pressionar Porque se você pressionar vai começar a gravar Você vai simplesmente apertar E você vai arrastando pra baixo Vocês vão começar a notar vários números aqui surgindo São tanto de foto que tá tirando Por segundo, ó Ó quantas fotos já tirou Sim, tirei 14 fotos Só nesse momento E aí você pode analisar Qual clique que ficou melhor É... E escolher Depois você pode apagar o restante Ou se você quiser apagar todos Porque tirou por acidente Só você selecionar ali E vir aqui e apagar Mas é muito mais prático Do que você ficar tirando Uma foto de cada vez Antes de ensinar a próxima dica do iPhone Se você ainda não conferiu Tem uma dica aqui no canal Que eu ensinei Como você fazer esse recurso aqui, ó Tem um foguinho bem aqui Mas você pode colocar outros estilos E aí quando você desbloqueia o celular O foguinho ele também fica lá em cima Tá vendo? Mas não tem só foguinho Você consegue colocar estrela Coloração e tudo mais E eu vou deixar pra vocês o vídeo aqui, ó Onde eu ensinei, tá bom? Aí você assiste lá Pra você também elevar o seu nível aí De personalização no seu iPhone Porém agora vamos enviar aqui, ó A mensagem com voz Sim, a Silvia faz tudo, né gente? Pois é Ela também envia uma mensagem Pra alguém que você quiser No seu WhatsApp No seu Telegram Pois é Você não precisa nem tocar no celular, gente Ela faz tudo E pra fazer a Siri fazer as coisas pra você Você vai clicar aqui, ó Em ajustes E vai procurar pela opção Siri E busca Vai clicar E aqui você vai procurar o aplicativo Que você quer ativar Seja ele WhatsApp, por exemplo Ou Telegram, né? Que no caso Eu não tenho WhatsApp aqui nesse iPhone Então vou procurar aqui o Telegram Prontinho Cliquei E aqui você vai ativar a função Usar com pedir a Siri Ok? Então ativa esse recurso Pra você poder fazer funcionar Depois disso é só você falar com ela Pra ela poder enviar uma mensagem Você fala E aí, Siri? Aí você diz Enviar uma mensagem para o WhatsApp Né? Para o contato X Aí você vai Ela vai Você vai falar Mensagem Oi Alguma coisa do tipo E aí você vai confirmar Ela vai pedir pra você confirmar E aí você confirma No caso aqui Ela não está entendendo Que eu quero enviar pro Mozão E nem uma mita, tá? Nada disso ela está entendendo Não Então talvez ela não ouça muito bem Do que você quer Tipo assim O contato pra quem você quer enviar Se não for um nome assim Mais fácil Acho que vai dificultar pra ela Esse recurso eu já ensinei Mas eu vou falar novamente Porque é uma dica muito boa Que é pra você conseguir acessar O histórico de notificações Do seu celular Talvez você recebeu aquela notificação E você simplesmente apagou E você ficou tipo Cara, não Não era pra ter apagado Pois é O histórico de notificações Ele chega nesse exato momento Pra poder te salvar E também Pra você conseguir acessar As mensagens apagadas Do WhatsApp Pra ativar o seu histórico É muito simples Você vai vir em configurações Você vai procurar por notificação Notificações Clicou Você vai descer Até configurações avançadas E você vai vir aqui Histórico de notificações E ativar esse recurso Esse recurso aqui Enquanto ele estiver ativado Ele vai te mostrar Todo o histórico A partir do momento Que você ativar Você não vai conseguir ver O histórico que já aconteceu Tá? Só pra deixar isso bem claro Então eu só tô conseguindo ver Porque o meu recurso Já está ativado faz tempo Se você acabou de ativar Só daí pra frente Que você vai conseguir ativar Aquilo que é realmente Chegar pra você de notificação E até as mensagens apagadas E pra você que vive no modo De pouca energia Tem uma coisa que acontece Quando você coloca o celular Pra carregar Se ele permanece ali No modo de energia Ele não faz o backup De mensagens Ou de atualização Ou algo do tipo Então corre o risco De alguma coisa acontecer E suas mensagens Enfim Seus dados Não terem sido Feito O armazenamento Na nuvem Então você pode perder Eles Então eu vou te ensinar Como você deixar Essa função Desativada Automaticamente Assim que você colocar Pra carregar Ele já vai desativar O modo de economia De bateria E aí você vai ter Todos os backups Sendo feitos E também você pode Fazer o inverso Tipo assim Assim que você tirar Do carregador Ele já entrar também No modo de economia De bateria Sem que você precise Fazer isso Todas as vezes E pra criar o seu atalho Você vai vir exatamente No aplicativo atalho Vai vir aqui ó Em automação Vai criar aqui um novo Vai vir aqui ó Em criar automação pessoal Você vai procurar Por Carregador Pronto E aí você vai deixar Na opção aqui ó For conectado Tá Vai clicar aqui ó Seguinte E aqui você vai adicionar Uma ação Você vai escolher Você vai escrever É Pouca Pronto Ele já vai entender ó Definir o modo De pouca energia Pronto Vai clicar Aqui você vai desativar Esse recurso E aí aqui você vai Clicar em seguinte Pronto A partir daí Ó Perguntar ao executar Você vem aqui ó Desativa Ele vai confirmar ó Ela realizará ações Em seu lugar Sem perguntar primeiro Vou colocar aqui ó Não perguntar Depois disso É só dar o ok No caso aqui Já tinha duas né A colocar Ativada E agora eu vou colocar No carregador Pra vocês poderem ver Como vai ficar Ó O modo aqui ó Está ativado Ó Vou plugar aqui E automaticamente Ele vai desativar o modo Ó Viu? Ele já desativou Se eu for vir aqui ó Está Está desativado Claro que você pode fazer isso Normalmente Sim Mas dá muito mais trabalho É mais fácil sempre deixar Então Tirei Ó Acabei de tirar aqui Está desativado E aí você pode fazer o mesmo Você pode criar Esse próprio atalho Pra quando você tirar O carregador daqui Ele também ative automaticamente O modo de economia De energia né De bateria E por último Mas não menos importante Para um celular desse tamanho Que é o Mini Tablet Essa função vai te ajudar tá Que é a função Com uma mão só Você consegue ativar esse recurso E aí você consegue Mexer no seu celular Com uma mão somente E aí fica muito mais fácil Às vezes você né É mãe Está segurando uma criança Você não tem que mexer no celular E o seu dedo não chega Até do outro lado da tela Então esse recurso Você consegue deixar ativado E ativado de momentos de perrengue Quando você realmente precisa Usar o celular Somente com a mão E na prática funciona assim Você vai deslizar o seu dedo Para baixo Não vem muito para cima Porque senão Ele vai entender Que é outra coisa Vem aqui para baixo Assim ó E faz Pronto Já te mostra Como vai ficar né E você pode simplesmente Diminuir Ou aumentar Quer aumentar Ele chega para cima né Ou você coloca mais para baixo Pera aí Tem que pegar bem aqui em cima E arrastar aqui para baixo Também pode mudar de direção Se você quiser para um lado Ou se você quiser para o outro Enfim Te facilita muito Porque aí agora sim A gente tem acesso A todos os lados da tela né Justamente para você Que tiver uma mão pequena por exemplo Ou está precisando realmente Dessa emergência E para poder ativar esse recurso Vem em configurações E você vai procurar por Aqui ó Operação com uma mão Tá na opção de recursos avançados Você vem aqui Clica E aí aqui ó Modo de operação com uma mão Ativado tá Você vai estar Não sei o que vai estar Desativado Você ativa E prontinho Tá vendo Automaticamente Você já consegue fazer Essa função Curtira as dicas E para a parte 2 Eu quero merda de likes 2 mil likes Eu trago a parte 2 Com muitas outras dicas E truques para você fazer No seu iPhone E no seu Android Tá bom Comenta aí qual foi A sua dica favorita Desse vídeo Eu aguardo vocês lá No meu Instagram E o link da Trocafai Está aqui na descrição Um grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau tchau